Música Aqui ó, é essa cebolinha da raiz vermelha que eu tenho pra vocês Tamo junto, trabalho na horta aqui começa cedinho Cheguei aqui, os meninos já estão com a mão na massa Bora bater um papo Trabalhador né Logo cedo aqui o Zé Paulo tá regando a horta Bom dia Zé Paulo Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus Jóia, Zé Paulo agora me fala Você rega todo dia de manhã que eu tô passando aqui Também não vou ser regar, por quê? Porque eu aproveito que não tá ventando e já tira a neblina Vou separar daqui, quantos canteiros você consegue pegar aqui na nossa visão? Daqui eu consigo pegar uns 20 Uns 20 canteiros? Aí eu ando pra ali e pego mais Girando a mangueira lá e cá dá uns 40 Sem trocar o bico Sem trocar o bico Vamos falar em bico né Vou mostrar o bico dessa mangueira aí pro pessoal Pessoal, aonde você comprou esse daí? Esse daqui eu comprei na Yoshinayama Aqui no Brastuba É? E tem desse aí pra vender? Ela tem ideia de quanto custa um desse? Ó, esse daqui não lembro mais que subiu tudo Agora tá tudo muito caro Vai dar polegada também né Paulo? É, vai dar polegada da mangueira né Ahn É porque o pessoal sempre fica me perguntando Ô Marcos, tem esses bicos aí de mangueira que aqui nós não achamos e tal não sei o que Aí ó, eu vou tentar procurar na loja lá Ver se eu acho e ver o preço pra passar pro pessoal porque aí é bom oferecer né? É Ele tem ali, tem esse daqui, ele tem de vários tipos Tem, tem Tem uns que é menorzinho também É, tem muito moderno Ahn Boa Agora vamos voltar a falar da cebolinha que eu tô com uma pergunta na cabeça aqui pra fazer pra você E aí, quanto tempo assim você fica regando parado num lugar só? Eu gosto de você estar aí agora, por exemplo Dependendo, se não estiver tão seco eu passo uns 10 minutos 10 minutos? Se estiver muito seco aí eu passo de 15 a 20 Boa E aí é só na cebolinha ou não? Se você tá regando salsa de um jeito tá regando Não, salsa eu já jogo mais que pouca água Não precisa tanto de cebolinha, gosta de água Cebolinha pode E couve? Couve também não precisa jogar muita água não Então, na cebolinha você fica regando A cebolinha pode caprichar Pode deixar o canseiro bem molhado Agora aproveitando da nossa cebolinha aí Qual aqui que você plantou de um taio só? Oi Essa daqui ó Essa aqui? Não, a outra ali que você filmou naquele dia Essa Aquelas outras ali ó Essa daqui Zé Paulo? Esse Ó, essa daqui foi plantada num taio só ó Quanto tempo faz? Faz o que? Uns 30 dias? Faz uns 30 dias né? Eu acho que tem mais hein Tem mais? Não vou bem lembrar, tem que ver o vídeo É, tem que dar Aí a tela dali ó Ali pra frente também já tá bem entocerada Olha, entocerou bem ó Aqui plantou um taio só ó Como é que já entocerou Olha aí Aproveitando aqui O Zé Paulo vai arrumar pra nós a cebolinha da raiz vermelha A raiz vermelha Vamos arrumar aí Boa, então ó Já posso falar aqui pro pessoal que eu vou ter as mudas da cebolinha de raiz vermelha Vem com nós Então ó, se eu não me engano é o Elismar e o Ronaldo né Que tava querendo muda de cebolinha da raiz vermelha Acabei de conseguir aqui Então já já chamo no WhatsApp o pessoal pra poder mandar essas mudas aí Quem se interessar tem o nosso contato na descrição aí Chama nós que nós Zé Paulo se comprometeu comigo aqui a arrumar as mudas de cebolinha da raiz vermelha Pra mandar pro pessoal Olha a rocinha dele aqui ó Bastante cebolinha o Cava plantou hein E essa salsa aqui tá colhendo já? Eu não tô não mas os caras tão aí Aí ó Diz que o Cava teve coragem de vir aqui roubar a salsa Não tem jeito, isso tem tudo quanto é canto Infelizmente, mas Bora, pular do bom da coisa Agora deixa eu chegar junto com o Ronaldo aqui Ronaldo, bom dia Ó, bom dia Ó, ouvi uns elogios seus aí Que você trabalha já com uns 3, 4 Cava Não trabalha igual você hein É bom assim né? É bom né? É um elogio bom é sempre bom ouvir Ronaldão, tá limpando os canteirinhos hein Mostra a enxadinha pra nós aí, deixa eu ver a sua Enxadinha Ó, enxadinha de roça Essa aí nós tem pra vender também Aqui eu tenho no impasto hein Depois a gente vai dar uma testada nela aí Ronaldo Tá bom Tá bom Ronaldão, quanto tempo na profissão de agricultor? Ó, eu na profissão de agricultor tô com uns 30 anos 30 anos Ronaldo? 30 anos Rapaz, você tem mais de 30 anos? Boa 30 anos na agricultura sempre aqui na região de Mogi das Cruzes ou? Sempre na região de Mogi das Cruzes, no Cinturão Verde Cinturão Verde por aqui né? Aqui tem bastante trabalho né? Tem bastante trabalho E pra um cara bom igual você não fica parado nunca pô Ah, é daquele jeito né? É, não, tem que trabalhar tá certo E Ronaldo, e sempre assim, eu vejo você sempre tá colhendo cebolinha? Sempre tá plantando cebolinha? Trabalha com outra coisa também? Tudo Tudo No geral No geral No geral Na roça colhe, planta? Planto, colho, eu faço de tudo Ah, que maravilha Come verdura também? Come, nós colhem Porque normalmente os caras falam Ô meu, eu trabalho com verdura, mas não como muito Que não sei o que É, mas é aquilo lá, né? Come pouco, né? Porque trabalha direto ali no meio, né? Boa Ronaldão, e você nasceu aqui? É daqui Na região de São Paulo mesmo São Paulo mesmo Tá certo Ronaldo, bom trabalho pra você aí Obrigado, hein? Vou ficar fazendo uma sala pra vocês hoje aqui Falou, obrigado Tamo junto Tamo junto Ah, a água tá chegando quase aqui Olha a distância que nós estamos Qual a distância aqui, Ronaldo? Uns 20 metros? 20 metros Aí, ó Chega longe Vamos saber A voltagem dessa bomba aí Com o Zé Paulo O Zé Paulo tava do outro lado da roça ali A água tava quase chegando em mim Qual é a potência dessa bomba sua aí? 10 cavalos 10 cavalos? Normalmente aqui as bombas são de 10 cavalos, né? Aqui ela tá com muito vazamento e ela tá meio sujeira lá Tem que limpar o disso Aí tá meio fraco, mas ela Ela chega uns 35 a 40 metros Olha aí, rapaz De pertinho assim, né? Quando é mais longe já é mais fraco Mais fraco, né? Agora vamos falar um pouco sobre sua roça aqui É perigoso Zé Paulo Quantos canteiros você tem aqui? Eu Muito que eu contei Vou contar hoje Eu tava pensando nisso hoje Ah, é? Não, eu quero E a roda não sabe quantos canteiros tem Não, eu vou contar Hoje eu vou contar Mas eu É, era pra ser 60 Mas sempre tem uns canteiros mais largos Isso, aí, isso aí Creio que tem uns 55 55 só aqui? É, daqui até ali Na outra roça sua lá tem mais, né? Na outra lá é mais Na outra lá é uns 250 Ah, rapaz, é canteiro demais E você tem plantado o quê? Cebolinha, que eu sei Cebolinha, couve, coentro, salsa E... Canto, salsa e couve Couve eu falei, né? É Cebolinha, coentro, salsa, couve É o que tem plantado Não tem plantado rabanete, não? Não, só meu irmão planta Boa Eita danada Ó, vocês cuidado com essa mochila aqui Que o cabo é meio O cabo é bem estressado Vou colocar mochila em cima do carro aqui Pra atrapalhar os meninos na roça Pode aumentar a mão E aí E aí E aí E aí Aqui ó É essa cebolinha da raiz vermelha E aqui eu tenho pra vocês As muda dela Eu corto aqui no meio, ó E vendo Um massinho desse aqui pra vocês Por 50 reais Mais o preço do frete Mais o preço do frete Tá bom? Não sei quantos quilos vai dar no frete A gente vai saber E também vai saber o valor De onde vai entregar De onde vai entregar De onde você vai pedir Então se interessou Chama na descrição aí Que nós tem aqui Que nós temos pra você A raizinha dela Não vai estar lavada assim Porque eu vou colher ela E mandar seca Porque dura mais E cebolinha é duradouro, né Zé Paulo? Você acha que uma muda dessa Uma Umas mudinhas dessa daqui Quantos dias dá pra ficar fora da terra? Ah, dá pra ficar até uma semana Uma semana, dez dias? Mais, por ali, é Ou mais aí, ó Olha o tamanho da raiz É dela que eu vou ter pra vocês Chama aí E é bom mandar sem lavar mesmo, né? É, pra durar mais ainda Pra durar mais ainda, né? Tá certo? É, agora eu vou buscar a muda lá em cima Vamos lá Vou subir também Música Música